Bom dia. Bom dia. Eu vim pra entrevista de gerente administrativo? Claro, é só guardar. Obrigada. Alô? Bom dia, bom dia. Bom dia. Ei, você. Você da limpeza, ei. Ah, sim? Pega um copo d'água pra mim. Sim, claro. Tá louco? Você é idiota por acaso? Poxa, desculpa. Eu não te molhei por querer. Ele já abriu a desculpa. Ele já abriu a desculpa. Foi um acidente. Morreu todo o seu... Então, caiu a boca. O que é que tá acontecendo aqui? É nada demais. Se funcionar, me molhou todo aqui. Eu sinto muito. Senhor Jorge, acho melhor você limpar outro setor. Tá bom. Licença. Onde é que ficou o banheiro? É, sei que é o senhor que me traz a limpeza. Tá. Obrigado. Achei o senhor que me molhar. Vai ficar nisso mesmo? O que foi o senhor? Não foi sem querer. Eu vou te ensinar uma lição do senhor. Vem. Deixa o senhor entrar. Olha, se você me impedir, vai apanhar também, viu? Que confusão é essa aqui, hein? Ainda bem que você chegou, moça. Essa moça aqui tá me acusando de algo que eu não fiz. Fala a verdade. Você tá me agredindo, senhor? Não, moça. Como era apertado, ele chegou, esbarrou em mim, foi sem querer. E ela entrou pensando que ele tava me agredindo, mas... Tá tudo certo. Não aconteceu nada. Tá vendo como eu não tô mentindo? Ok. Melhor irmos logo pra recepção. Seu Felipe já vai começar a chamar pra entrevista. Por que você não falou nada? Por quê? Sabe, eu nessa situação, minha idade, é difícil arrumar um emprego. Fiquei com medo de perder. Não dá. Obrigado por me ajudar, tá, moça? Tudo bem. Você cuida, tá? Muito bom. E aí, toma cuidado, hein? Senhores, eu vou precisar sair pra me fazer uma coisa de bem. Eu já recorto. Seu plano de defensora não é muito certo, né? O plano? Aí, junta aí pra mim. Posso não ter vergonha? Você poderia ser seu pai? Posso. Não se preocupe, né? Esse é o meu trabalho, tá? Muito obrigado. Vamos. Alô? Um momento. Sim, sim. Alô? Pronto, tá? Ela saiu, mas falou que já volta. Obrigada. Eu vou falar naquele ditado que tudo que reluz é ouro? Que é? Mano, Manoela. Que bom ver ela. Vai fechar uma cor? Sim. Você sabe que eu gosto de fazer isso pessoalmente, né? Claro. Tem contato do corretor? Claro. Tá aqui no meu celular. É estranho. Ele não tá aqui. A senhora pode até se enfrentar, sim. Não, não. É impossível. Eu tava com ele agora há pouco. Esquisito. Tava aqui. Quem sabe isso? Vou virar pra ele. Se você quiser. Boa ideia. Vou fazer isso agora. Olha só onde tava o aparelho, né? Caralho, nossa. Podemos dar uma olhada? Claro. Eu não sabia que a empresa tava contratando ladrões agora. Esse celular é o seu? Sim. Por favor, me perdoe, senhora menina. Senhora, isso deu-se uma conclusão. Eu não peguei esse celular. Olha, vocês deveriam contratar pessoas melhores, né? Pra essa empresa. Não ladrãozinhos. Você não vai fazer nada a respeito? Tenho certeza que foi algum mal entendido. Algum acidente. Bom dia a todos. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Saperi. Por gentileza. Você encaminha os candidatos pra minha sala? Claro. Obrigado. Por favor. Bom, senhores, vocês são os candidatos com os melhores currículos na nossa seleção. Mas, pra esse cargo, eu quero muito além do currículo. O que é o candidato? Ultimamente, nos nossos processos de seleção, nós submetemos os candidatos a algumas provas. Provas de comportamento. Mas, eu quero que vocês mesmos vejam. O que é o candidato número 1? O que é o candidato número 1? Márcio Martins. Nós vemos aqui raiva, maldade e cumplicidade com a mentira. Isso significa que você, aqui, tomaria as piores decisões possíveis. Você não se importaria nada em prejudicar algum colega de trabalho. Agora, vamos ao candidato número 2. Carlos Soares. Aqui, temos arrogância. Você gosta de manipular as pessoas. E isso, você pisaria em qualquer um pra conseguir o que você quer. Eu preferiria trabalhar com o diabo do que trabalhar com você. Pra finalizar, vamos... Candidata número 3. Alessandra Rodrigues. Aqui, nós vemos senso de justiça, empatia. Você se preocupa em ajudar quem precisa. Você tem um coração enorme, senhorita. Mas, se atente pra uma coisa. Isso pode te prejudicar com pessoas do mal. Por isso, se curte. Muito obrigado, senhor Felipe. Continue assim. Vocês têm títulos, currículos excepcionais. Mas seria um grande erro contratá-los por isso, sem considerar seus valores como seres humanos. Por isso que eu preciso de pessoas como a senhorita Alessandra. Seja bem-vinda, senhor adolescente. Obrigada. Nossa, eu sou muito melhor do que ela. Eu faço qualquer coisa que ela faz muito melhor. Olha, essa empresa é muito pequena pra mim mesmo. Eu vou ser muito melhor que todos vocês. Eu vou abrir minha própria empresa. Eu vou destruir com essa empresa horrorosa que você tem. Na verdade, eu não me importo nem um pouco com a vida de vocês. Nada disso me importa. Portanto, eu peço gentilmente que vocês se retirem. Parabéns, senhorita Alessandra. Seja bem-vinda à nossa empresa. E agora eu só peço que você pegue seus documentos e vá até o nosso RH pra que eles façam sua contratação. Obrigada. De nada. Eu preciso agradecer. Você mereceu. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.